Eu quero que você pare tudo que você esteja fazendo agora para você conhecer um pouco mais desta maravilhosa planta que a natureza nos proporciona de uma forma totalmente gratuita. Sejam muito bem-vindos, eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje vamos conhecer esta planta que tem essas folhas lindas, maravilhosas, verdes. Você sabia que esta planta é excelente contra o estresse? Isso mesmo, depois de um dia de trabalho, um dia cansativo de trabalho e estudo, apenas um chá desta planta vai te deixar muito calmo. Já me diga aí nos comentários como que chama esta planta aí no seu país. Aqui no meu país ela se chama café. Isso mesmo, isso daqui são folhas de café, folhas do pé de café. Você sabia que esta planta combate a depressão? Isso mesmo, apenas um chá desta planta vai combater esta depressão que você está enfrentando neste exato momento. Você não vai precisar de medicamentos, não vai precisar ficar se entupindo de medicamentos. Ou ela vai te auxiliar juntamente com este medicamento que você está tomando neste exato momento. Insônia, está com problema para dormir à noite, está ficando a noite toda acordado ou acordada? Apenas um chá desta planta vai aliviar essa sua insônia, melhorando a qualidade do seu sono e você tendo uma noite tranquila de sono sem agitos. Ansiedade, se você está ansioso, se você está ansiosa, não sabe mais o que fazer para melhorar essa sua ansiedade. Apenas um chá desta planta vai tirar toda a sua ansiedade, vai te deixar mais calmo, vai ajudar você a enfrentar os problemas do seu dia a dia. Detalhe, de uma forma totalmente gratuita, pois a natureza nos proporciona esta linda planta. Muito fácil de ser encontrada em qualquer garden, em qualquer floricultura, muito fácil também de ser cultivada. O pé de café, ele é muito fácil de ser cultivado. Você não vai ter dificuldades para cultivar essa planta. Você sabia que essa planta combate a fadiga? Se você está cansado, se você está cansada, não sabe mais o que fazer, só quer ficar deitado na sua cama, um chá dessa planta vai te auxiliar nessa sua fadiga que você está enfrentando neste exato momento, vai te deixar mais animado, vai te deixar mais animada. Bronquite e asma. Essa planta, ela combate bronquite e asma. Então, se você tem bronquite e asma, esta planta, apenas um chá dessa planta vai auxiliar esta doença que você está enfrentando neste exato momento. Homens, impotência sexual. Se você está sem força aí, esta planta vai te auxiliar a combater a sua impotência sexual. Então, apenas um chá dessa planta combate impotência sexual. E não para por aí. Se você está com colesterol lá nas alturas, esta planta, ela combate colesterol, diabetes, infarto, AVC, inflamações. Então, se você tem todos esses problemas que eu acabei de falar, comece a incluir o chá das folhas de café aí na sua alimentação, pelo menos uma vez ao dia, que eu tenho certeza que todos esses problemas que você está enfrentando neste exato momento serão curados. E como que a gente faz o chá da folha de café? É muito simples. Você vai esquentar 300 ml de água. Então, você vai pegar uma colher de sopa das folhas do café. Vai ferver esta água. Depois que ferveu, você vai desligar. Então, você vai acrescentar as folhas do café. Vai fazer essa infusão por 5 a 10 minutos. Depois que esfriou, você vai peneirar. Então, uma vez ao dia, você vai tomar o chá das folhas do café. Você vai ver que os benefícios para a sua vida, para a sua saúde, vão melhorar bastante. E para você que chegou até aqui, já esmaga no like e compartilha este vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. E já corre para você comprar uma muda do pé de café para você ter aí na sua casa e aproveitar todos os benefícios que esta planta tem para a sua saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.